Hello, how are you? Eu sou a professora Adriana aqui da Escola 5.0 da cidade de Itapevi e hoje nós vamos dar início ao nosso curso online de inglês. Acompanhe comigo! Nessa primeira aula nós vamos aprender sobre os pronomes pessoais e o famoso termo to be. Vamos lá? Bom, quais são os pronomes pessoais da nossa língua portuguesa? Eu, tu, ele, nós, nós, eles. E quais são os pronomes pessoais que nós falamos de personal pronouns em inglês? Eu, I, você, you, ele, he, ela, she, ele ou ela usado para objetos e animais, it, nós, we, vocês, you, e eles ou elas. Ok? Vamos repetir só em inglês? I, you, he, she, it, we, are, they. Ok? Esses são os pronomes pessoais. Bom, aqui nós temos o verbo to be conjugado no termo presente na forma afirmativa, interrogativa e negativa. Pessoal, é muito simples aprender o verbo to be. Ele se resume em três palavras. Em, is e are. Em é usado somente na primeira pessoa do singular, que é o I, eu. O is, ele é usado no singular e o are no plural. Ok? Então, por exemplo, como eu poderia falar, ele está feliz ou ele é feliz. He is, he is, he is, he is. Observem que o he pertence à terceira pessoa do singular, por isso que eu usei o verbo to be, is. He is, ele é, he is, he is. E se fosse eu? Eu sou feliz. I am, he is, I am, he is. Eu usaria o am, ok? Porque o am é usado somente na primeira pessoa do singular. E se eu falasse nós somos felizes? We are not. Observem que eu não uso mais o is, eu uso o are. Então, gente, o verbo to be praticamente se resume nessas três palavrinhas. É o am, o is e o are. Como que ficaria o verbo to be conjugado na forma afirmativa? Olhem lá, gente. Primeiro é o sujeito, que pode ser o nome ou o pronome. E depois o verbo. Olha lá, I am. He is, she is, it is. O plural agora. We are, you are, they are. Lembrando que normalmente nas conversações nós usamos a forma abreviada. Que ficaria assim, ó. I am, he is, she is, it is, were, you are, they are. Ok? E como que ficaria o verbo to be na forma interrogativa? O que eu preciso fazer, gente? Eu coloco o verbo to be na frente do pronome, no caso do sujeito, tá? Aqui, no caso, são os pronomes pessoais. Mas, às vezes, nas frases, ela vem acompanhada por um nome, tá? Então, a mesma coisa. Você coloca o nome, o verbo na frente do nome. E aqui você vai colocar o quê? O verbo na frente do pronome pessoal. Como vai ficar? Am, I am. Para a minha interrogativa, é uma pergunta, né? Is, he. Olha lá. O verbo to be, ele está na frente do pronome. Olhem lá na forma afirmativa. O pronome na frente do verbo, na interrogativa. O verbo na frente do pronome. É isso que muda. O resto permanece a mesma coisa. E não esqueçam, né, gente, de colocar o ponto de interrogação. Toda pergunta tem um ponto de interrogação. Às vezes, os alunos esquecem de colocar esse ponto aí. É importante, tá? Bom, e na forma negativa? É colocar o note na frente do verbo. Ou seja, é simplesmente parecido com a forma afirmativa. Olha lá. I am, I am. Aí eu coloco o note na frente. Aí vai ficar, eu não sou. Ou eu não estou. I'm not happy. Eu não estou feliz. He is not happy. Ele não está feliz, tá? É só colocar o note. E a forma abreviada? A forma abreviada ficaria assim, ó. Is not é igual a isn't. Are not é igual a art. Lembrando que a forma abreviada é mais usada nas conversações. Ok? Gente, esse é o verbo de mim, tá? Normalmente no nosso curso, nós ensinamos a gramática de uma forma muito prática e simples. Após a explicação da gramática, entra um exercício para fixar melhor a explicação da gramática. Então, é importante vocês pensarem, fazerem com calma, para ver se realmente vocês ainda têm alguma dúvida em relação ao uso do verbo de mim. Lembrando que nesse curso, todo o término das lições tem lá as respostas dos exercícios. E eu vou pedir, tá? Para que vocês não olhem as respostas antes de fazer. Às vezes o aluno fica com preguiça, não quer pensar em responder, aí ele vai lá e copia aqui. Não, não se enganem, ok? Vocês vão primeiramente fazer. Depois que vocês fizerem, vocês vão fazer a autocorresão. Ok? Então, olha lá, gente. Primeiro exercício. O que está sendo pedido aí? Mude as sentenças abaixo para as formas interrogativas e negativas. Gente, a resposta basicamente está aqui. Vamos fazer o primeiro? Para vocês terem uma ideia de como fica. Olha. He's Italian. Ele é italiano. A frase está na forma afirmativa, correto? O que o exercício está pedindo? Está pedindo para que vocês passem para a forma interrogativa e negativa. Como é que vai ficar a forma interrogativa? Gente, lembrando que a forma interrogativa, eu coloco o verbo to be na frente do sujeito, que no caso aí é o pronome. Então, como é que vai ficar? Is, ri, itália, ponto de interrogação. Ele é italiano. E na forma negativa, é colocar o not to na frente do verbo to be. Como está abreviado, nós vamos escrever na forma abreviada. Então, vai ficar como? He isn't Italian. Or, ou, he is not Italian. Ele não é italiano. Verbo is. Muito fácil. Vocês vão fazer os demais exercícios, tá? E depois vocês façam a autocorreção. Ok? Nesse curso, nós sempre trabalhamos o vocabulário que estará inserido dentro do contexto de cada diálogo que nós vamos estar treinando aqui. Lembrando que em cada diálogo das histórias, o tema das histórias se refere às situações cotidianas do ser humano. Por exemplo, como que eu falaria o inglês básico? Que tipo de conversação básica eu usaria num restaurante pedindo uma comida, conversando com o garçom? Que tipo de conversação básica eu falaria numa recepção de um hotel, num aeroporto? Pedindo alguma informação na rua, entrando num táxi, conversando com o taxista? As histórias giram em torno disso. Isso é que é bacana. Se um dia vocês precisarem viajar, esse curso já vai dar uma noção de como vocês se comunicarem de uma forma básica, porque é inglês básico, né? Em qualquer lugar que esteja praticando o uso da língua inglesa, ok? Então, acompanhe o áudio, tá? Lembrando que para vocês acessarem o material do curso, vocês vão entrar lá no site da Confeitura, tá? E clicar no link e baixar lá os áudios e a apostila para vocês acompanharem as aulas aí na casa de vocês. Então, nós vamos ouvir, é o áudio número um, eu gostaria que vocês abrissem lá no áudio. American Brazilian E vamos repetir British Cars English Exercise French Good Intelligent Italian Old Old Young Young I'm 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 He's She's We're We're You're You're There Hello, what's your name? My name is Joanne? My name is Joanne, nice to meet you. I'm Richard, nice to meet you too. Let's speak English. What a good idea. Right, that's a good idea. Are you hungry? Are you hungry? Yes, I'm hungry. Are you thirsty? Yes, I'm thirsty. Are you tired? Are you tired? Yes, I'm tired. Are you happy? Yes, I'm happy. After class, we'll soon be home and then we can eat, drink and sleep, ok? No problem, let's study English. Alright, have a nice class. Here, people, is the audio already entered directly, ok? But here is the dialogue in the number one, ok? For you to understand a little bit how the dialogue works, normally it is like, the side of the dialogue, there is a translation. So, normally, I always ask you to read the dialogue in English and try to interpret the dialogue. If you don't understand anything, then look at the translation that will be on the side of the story, to enter the story of the story. So, for example, this story is a person who is in the street and starts talking with another person, and asks how she will, asks if she speaks English, asks if she speaks English. Then one says that she is hungry, the other says that she is hungry, and the other says that she is hungry. And the story turns around that. Then one says, after the story, after the story, after the audio, I ask you to read the story in the voice of the audience. Porque, pessoal, só tem uma forma de nós aprendermos qualquer coisa. A dica é, o que se aprende tem que ser colocado em prática. Se você aprende qualquer coisa e não coloca em prática, não exercita aquilo que você está aprendendo, você tem uma tendência a esquecer. Então, o ideal é, aprendeu, coloque em prática. Tem o diálogo? Treinem o diálogo. Treinem sozinhos, gravem no celular de vocês, ou chame alguém para ler com vocês, ou alguém apenas para ouvi-lo, tá? O importante é que vocês treinem tanto o vocabulário quanto o diálogo, tá? Lembrando que toda parte gramatical, ela estará inserida nas lições. Então, é importante que vocês também memorizem as regras gramaticais da língua. O vocabulário e o treino do diálogo. Vamos lá, então? Nós temos outro vocabulário aqui, eu gostaria que vocês aprendessem lá no áudio, número 3, e escutassem. After, can, drink, heat, friends, happy, have a nice class, hello, hungry, idea, let's study, let's. Name, nice to meet you, nice, no problem, write, sleep, soon, speak, students, study, that's a good idea. Then, thirsty, tired, too, we'll soon be home, we will soon be home. What a good idea. What? Ok, e vocês treinem aí na casa de vocês o vocabulário também. Observem que ele sempre dá uma pausa, que vocês repitam o vocabulário, para vocês irem treinando. Pessoal, aqui tem algumas expressões, que eu gostaria de ler com vocês. Lembrando que algumas delas, o uso do verbo to be, se faz presente. Olha aqui, I'm happy, were, e só. Então, vamos lá, let's study, vamos estudar. I'm happy, eu estou feliz, ou eu sou feliz. Nice to meet you, prazer em conhecer. We're friends, nós somos amigos. What a good idea. Que boa ideia. Nice to meet you, too. Prazer em conhecer, também. E aqui no final, gente, answers, tem as respostas dos exercícios que eu pedi pra vocês fazerem. Ok? E aí vocês façam a correção. E a nossa primeira aula no curso de inglês online termina por aqui. Fiquem de olho para a nossa segunda aula. Bye, bye. Have a nice day.